Caralho Nossa, ai, ai, minha cabeça Ai, 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 ai Ainda tá dentro Ai, aô, você meu parceiro Que dano na contramão? Desacertem Já a gente vem também com cinco mil no meu Pix Ah, não, 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 esse é o, você vem na educação Ah, calma aí Você tava na contramão aí ainda Que que a gente passa no Pix? Sacanagem, mano Tava, tava assim, você tava assim Não, tava, tava, acho que não é pra ninguém Desvirar o bagulho Ah, se vira aí, mano, só porque você tá falando desse jeito aí Você vai se virar aí, fechou? É mesmo Se largar de seu otara, você se vira aí agora É isso mesmo, então Visão, tem um Mãe, tá ligado pra cá Mãe, vai passar a calma no rádio Só bora Bora, bora, bora Tem o que, ó, pau no cu? Calma, mano, não dá tempo Esse daqui também Cês lembra qual que era o que eu usava? Cês, nenhum vocês lembra, né? É, essa aqui é só Bora, mão pra cima Vai, 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 vai Bota a mão na cabeça Não tenta nada Não tenta nada Mãe na cabeça Mãe na cabeça Mãe na cabeça Se tentar, tu vai tomar Não, tá na paz, tá na paz Calma aí, você tá emocionado, irmão? Ué, calma aí, filhão Tá emocionado ou sou arrombado? Vai tomar no seu cu, mano, não é? Se fuder, caralho, não é? Ué, você tá gritando aqui no bagulho Tô suavão, conversando contigo na mão Meu Deus, mano O cara roubou ainda o bagulho Dentro, pode? Não pode, mano Sei lá, foda-se Não sei, acho que não pode ir não, rapaziada Mas tá suave, não vou nem se importar Faz horas Nossa, como que esse cara sabia? Eu não, denunciar o caralho Foda-se Não, tô de boa, rapaziada Chorar não, tá bom Entrou na mente em 30 segundos Pegou MP5 assim Então, não pode pegar MP5 não Isso aí não pode não Mas não pode roubar, GG Por ele roubar, você pode denunciar É, então Isso aí não pode ter tempo Isso aí não pode ter tempo Isso aí não pode ter tempo